Alô, meu amigo, eu sou o Marituba, então eu estou grato de conhecê-me pessoalmente o Bolsonaro, eu chamo de pessoas que estão na soja, e aí eu se identifico na Menaldo Rodrigo. Nós conhecemos como o Bolsonaro em Marituba. Um abraço a todos e até a próxima próxima semana. Você trabalha com quem, Marituba? Eu trabalha com quem sou a gente de portaria do estado de saúde. Valeu, Marituba. Qual foi a emoção de encontrar pela primeira vez pessoalmente com o Bolsonaro, senhor presidente? Foi um motivo de muita alegria, uma emoção, né? Toda vida as pessoas me falavam quando é que tu vai te encontrar com teu irmão? Eu não posso dizer, que isso é um dia, né? E agora chegou a pra cá. Legal, foi bom. Foi bom, meu filho. Obrigado.